O Damian Dias, se falou no Damian Dias no Santos em 2017, ou seja, quase 5 anos atrás, né? Foi a primeira vez que a gente ouviu falar no Damian Dias no Santos. Naquele momento ele tinha 30 anos. Ele tem 35, em maio ele faz 36. Jogador argentino, naturalizado equatoriano, é ídolo no Equador. Não sei, o ponto é o seguinte, é que o Santos tem tanta dificuldade pra contratar que a gente... eu não vou ficar criticando o jogador antes de vir, né? Porque é tanto jogador que é falado e não chega que eu já tô aceitando o Damian Dias com 37, 38, 47. Ou seja, a gente quer ver alguma coisa nova no Santos. Mas brincadeiras à parte, eu acho que se for pra um contrato curto, né? Como o Fabian Bustos já conhece o jogador, pode dar certo. Mas aí seria tiro curto, né? Ou seja, o contrato aí até o final do ano. Esse ano é um ano... é importante para o Peixe porque o Campeonato Brasileiro vai até 15 de novembro. Ou seja, é um campeonato menor. O Santos tem Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e agora o Paulista, né? Eu não vou ficar em cima do muro, não. Se for alguma coisa boa, interessante e viável financeiramente, eu arriscaria o Bustos até o final do ano. Eu arriscaria o Bustos até o final do ano. Mesmo sabendo que existe um risco, porque é um jogador de uma idade já avançada. O Bustos não, o Damian Dias, perdão. Perdão, o Damian Dias. Bustos é o treinador. O Damian Dias, o jogador argentino, naturalizado equatoriano, que tem 35, completa 36 no mês de junho. E você, Elias, arriscaria trazer o Damian Dias equatoriano? Eu arriscaria sim, Marcão, porque é um jogador de muita qualidade, né? Eu acho que ele cairia muito bem nesse time do Santos. E hoje o jogador que se cuida, que pensa na carreira a longo prazo, hoje os jogadores estão jogando aí com 36, 37, 40 anos. Até o caso do Ricardo Oliveira, lógico que não tem mais a mesma mobilidade, a mesma, enfim, forma física. Mas eu acho que o Damian Dias, ele é um jogador que ele, mesmo com toda essa idade, ele é um cara que ainda tem velocidade, tem bastante técnica, então eu arriscaria sim. Eu acho que é um jogador que cairia muito bem nesse time do Santos. Tá aí, muita gente perguntando do zagueiro Michael. Bom, a informação do Michael é o seguinte. O Michael estava palavrado contra a cena. O Michael já havia acertado praticamente as bases salariais. Porém, uma informação dada pelo Diário do Peixe, não foi uma informação trazida por nós, mas a gente precisa citar a fonte. Sinalizou que o Michael não teria sido aprovado pelo CG. A vinda do Michael não teria sido aprovada pelo CG por questões de custos. O Michael é um zagueiro de 33 anos, completa 34 nos próximos meses e chegaria ganhando aproximadamente 300 mil reais. Portanto, repito a informação do Diário do Peixe que o Michael não foi aprovado pelo CG Elias. Dessa forma...